Quem é sábio do que eu tô falando? Garotão correria Quebra solta acende logo, distante dos gambé Hoje o sentimento cutucou a minha fé Onde estivés mano daqui, só Deus vai iluminar Que nosso pai coloca o sofredor no bom lugar Quando o quiso vai acabar, mandar fazer e pronto Jesus não tá feliz vendo nós se enfrentar pro ponto Pode até dialogar, trocar ideia, tudo irmão Nem sempre a solução, tá na porra de oitão Sofredor se enfrentando, manhã sem alegria Pra que guerra entre a gente, nós tudo correria Seguir sem vacilar, cada um no seu lugar O nosso concorrente é do lado de lá Meu desafavor é outro, fardado nem tá por dentro Se nós de hoje se enfrentar, nossos parentes sai perdendo Só se é nada a noite, rodízio, petiçaria E nós se debatendo, sistema covardia Garotão correria, da maldade dá um tempo Eu sei tua atitude é que dá o teu sustento Quer que custa dar um tempo, pô, não me leve a mal É pelo criador, nosso pai celestial Que olha lá de cima e não consegue entender Seu fruto aqui na terra com o instinto de fazer Clique-clique pra você, menor doido demais Pegar um desarmado até que é fácil satanás O difícil é perdoar, prefere arrumar pipoco A desgraça de um é a alegria do outro O crime é louco, sem perdão, compaixão ficou de fora Maluco não se envolve, é vida perigosa Olha a pólvora subiu, nem é tempo de São João É favela, Brasil, saudade dos irmãos A quebrada é incompleta, emprego tá embaçado A vida é uma bicicleta, não dá pra ficar parado Menor influenciado, miséria quebrou a calma Quando no gueto olha, tá envolvido até a alma Peço calma, toda rapo, certo é certo todo dia Que Deus perdoe, proteja e os garoto correria Que ontem foi fodido, passado pode crer Hoje é daquele jeito, não espera acontecer Perdão, traz liberdade pro nosso coração Não preciso de inimigo, preciso de união Entre norte do firmão, curtindo rap, só guerreiro Me lembrei das antigas lisas e fechando os puteiros Pra alguns chegou dinheiro, sossego acabou Mandou no sapatinho, mandou que desandou Pra aqueles que puxou, foi perdoado por Deus Não sou melhor que tu, nem tu é melhor que eu Não tem pecado maior, nem menor, tudo igual Um tem coração bom, outro tem coração mal Alguém que vai passar mal, inveja é pra fuleiro Não é coisa de homem, não acerta pra guerreiro Meu som é estrangeiro, qual que foi? Tá me encarando, me cercando, ponteando Não passa de outro bando, Alagoas Tô em casa, rap nacional a voz Se Deus é pela gente, quem vai ser contra nós? Garotão correria, o show insatisfaz Trouxeram raça negra, em vez de irracionais Pra nós não tem lazer, não compreendo o squash Se volta com o meu som, manda perseguir o rap Sou do orneste, leste, oeste, tenta nunca é demais Rimando pros garotão correria e pela paz Nos corre do dinheiro, quantos se foi na favela Pego de surpresa, o crime não é novela O creme é no cabelo, vida longa aos vencedor Quem não é biolo voa, não aguenta pra quem entrou Jesus, Deus o Senhor, só você pra nos livrar A quebrada tá virada, não dá mais pra confiar Pegue e larga, sem passar, muito chame, faz sujeira Garotão correria, tu risca a noite inteira Realidade verdadeira, só louco, além da área Caboeta desverteira, leva tiro na cara Favela, Brasil, certo é certo todo dia Que Deus perdoe, proteja os garotão correria